Mulher Maravilha finalmente chegou aos cinemas e nós, migas, estamos aqui pra falar o quão importante esse filme é pra gente. E antes, eu vou falar pra você, você, que fica indignado porque existe uma sessão só de mulheres pra Mulher Maravilha. Você que se dá o trabalho de ficar fazendo comentário machista na internet. Qual é o seu problema? Eu queria entender por que você vê um problema numa sessão só de mulheres, sendo que não é que o filme foi proibido pra homens. Deixa eu te contar. Sendo que a criação da Mulher Maravilha, ela é tão importante porque ela está ligada a uma época que as mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direito ao próprio corpo e você não tinha direito de estudar. Quando você podia estudar, era uma escola separada porque a educação pra mulheres e pra homens tinha que ser diferente. Mas Mulher Maravilha tá aí. Então, e aí a Mulher Maravilha surgiu, não só contando as histórias como uma super heroína no poder e defendendo o que é certo, o direito, a verdade, com o laço da verdade. Mas ela surgiu contando, nas revistas tinha, tipo, mulheres importantes da história. Porque era importante pra educação e isso teve um resultado muito importante pras mulheres naquela época, que depois se refletiu nos anos 70. E a Mulher Maravilha é um símbolo sim pras mulheres. E você para de chorar. E finalmente chegamos agora, depois de anos e anos e anos de adaptações milhares do Superman, de adaptações milhares do Batman. E não existia nada, e a Mulher Maravilha, ela faz parte da... Hã? Tem uma série. Tem uma série da Mulher Maravilha, calma. Tem uma série. Calma, estou falando de cinema. Mas Batman e Superman, e a Mulher Maravilha são a Trindade e eles foram criados mais ou menos na mesma época. Exatamente, ela faz parte da Trindade e da DC e a gente tinha uma grande série criada pela Linda Carter. Depois algumas tentativas foram vindo por aí, mas nada que fosse tão grande quanto essa série. Então assim, você entende o que é a gente assistir hoje um filme da Mulher Maravilha, da heroína, dirigido por uma mulher, estrelado por uma mulher mais bereza ainda. Então assim, a gente vê a cena de ação desse filme é outra coisa. Assim, você vê... É legal que esse filme é universal. Eu acho que é ponto. A gente não pode falar assim, ah não, é um filme para mulheres. É um filme para todo mundo, é um filme divertido, é um filme legal, um filme engraçado, um filme cheio de ação. Mas você ser mulher e assistir esse filme dá toda uma outra conotação. É, eu acho que o filme, para mim, ele ficou mais importante ainda quando ele é ambientado numa época onde as mulheres não podiam ser nada e não tinham nada. E ver aquela ilha de mulheres fodas, de todas as cores, tipos e jeitos diferentes, é tão incrível, sabe? Quando eu saí da sessão assistir Mulher Maravilha, eu estava com meu namorado e eu falei para ele, do mesmo jeito que eu falei para ele quando a gente saiu da sessão de Mad Max, que é uma experiência completamente diferente se você é mulher. Porque você se vê naquele papel, você vê as dificuldades que você passou a sua vida inteira, ali na tela. Eles estão falando sobre aquilo. Então, não estou dizendo que assim, ah, os homens não vão entender. Não, entendeu? É diferente para a gente. Porque é uma coisa que a gente viveu a vida inteira. Não, e é importante que ele funcione para todo mundo, porque a Mulher Maravilha, ela cresceu em Temístera e tudo era lindo em Temístera. E aí ela chega lá e ela não entende, ela não vê a diferença de gênero. E é exatamente isso que o filme faz e por isso que ele vai funcionar para todo mundo. E isso é importante para mostrar exatamente, olha, ver o ridículo dessa situação, você está entendendo? Eu acho que é isso que é muito legal do filme, assim. Eu achei isso muito, muito legal no filme A Maneira Como Foi Tratado, porque justamente é isso. A Mulher Maravilha, ela nunca questionou, tipo, mas como assim é diferente porque eu sou uma mulher? E isso a Patty Jenkins fez perfeito. Agora, a cena de as Amazonas entrando na praia. Todas a cavalo. O filme é engraçado que me perguntam... A Tira das Três Flechas. Não, me perguntaram assim, é... Ah, não, Patty, você chorou no filme? Não, teve umas partes mamíferas. Falei, gente, eu chorei na hora que as Amazonas entraram na praia. Exato. Olha aquele bando de mulher maravilhosa e tá e vai. E guerreira. E guerreira, incrível e forte, socando todo mundo. Falei, isso é uma cena de ação que me representa, que eu olhei assim, eu falei, nossa. Eu olhava para o lado assim, tipo, vocês estão entendendo? E eu olhava, sei lá, até o olho lacrimejou, assim, do tipo, que incrível, que incrível ver isso na tela, depois de tanto tempo. E acho que isso vai ser mais importante ainda para abrir espaço para o que vem por aí. Porque vai vir, a gente já sabe, vai vir um filme da Batgirl do Joss Whedon, que eu vou mandar minhas energias aqui para que seja maravilhoso. Aleluia! E quem abre também na Marvel, coisas agora para a Viúva Negra, que sempre teve um rumore de filme só. Nossa, a Viúva Negra ia dar um ótimo filme. Tem várias histórias de espionagem muito legais dela. E ela é uma personagem muito complexa. Porque é uma coisa, a Jessica Chastain reclamou das formas como as mulheres eram tratadas em Cannes e tal. Mas, tipo, mulheres são complexas. E aí você tem Days Arlequina, que não é um exemplo, mas é uma forma de mulher. Mas é um exemplo. É um exemplo? Não é um exemplo, mas não é um exemplo. Sabe, mas então, é tipo, você tratar de todos os jeitos. Exato. Como os homens foram tratados sempre. Como os homens já tem sido tratados em filmes de quadrinhos há muito tempo. Então, eu acho que é importante também. Porque a gente teve nos últimos anos uma ascensão de protagonistas femininas. Só que em quadrinhos ainda tinha aquela dificuldade, assim. E agora vai abrir espaço. Amém. Eu me senti realizada vendo filme, assim. Acho que as cenas de ação são uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Acho que por ver tantas mulheres. Porque a gente, às vezes, é uma. Aí, tipo, é a exceção. E aí, para mostrar que não é exceção, sabe? E o negócio, a gente sempre cresceu vendo filmes com homens. Eu amo Indiana Jones, sabe? E eu me via no Indiana Jones. Mas é um gosto diferente. E que a gente nunca sabia como era. A gente sempre traduziu. E aí, a gente se viu ali. He's me. And I'm you. É, vale lembrar que não é porque a gente gosta do filme e gosta do que ele representa que o filme não tem problemas. Ele tem alguns problemas. Óbvio. Ele não é um filme perfeito. Como qualquer filme. Exatamente, entendeu? Tipo, só que o que vale apontar é que, assim, por mais que ele seja um filme que é imperfeito, que tem alguns problemas de roteiro, de desenvolvimento e tal, ele é um filme que mostra que existe potencial, entendeu? Na protagonista mulher. E o que eu mais quero ver agora é Liga da Justiça. Ela vai estar aqui, ó, junto com os caras. Pois é, porque teve um grande problema nos quadrinhos. O resto fez uma lista muito boa porque ela estava na Liga. Ela era membro honorário. Ah, ela foi convidada pela Sociedade da Justiça para ser secretária. Meu Deus do céu. Mas eu só quero ver o que vem por aí em Liga da Justiça. Porque a gente viu lá no Batman vs. Superman, ela aparece, ela é foda, entendeu? Ela chega lá e faz um rai de novo. Esse nome brigando na minha frente de novo, não tá, né? Eu quero muito ver como que vai ser em Liga da Justiça. Se ela vai estar junto, se ela vai pôr ordem na bagaça. Não, e é engraçado porque em Batman vs. Superman sempre, assim, foi um filme meio polêmico porque muita gente amou, muita gente odiou. Mas a unanimidade desse filme foi uma maravilha. She with you. I thought she was with you. Eu não vi uma pessoa falando, putz, achei uma merda. Pode ter, claro, né? Mas enfim, todo mundo que eu conversava, que mesmo que a Márcia odiasse, ela falava, não, porque o destaque do filme é a Gal Gadot. E ela apareceu cinco minutos do filme. Sim, exato, e ela roubou a cena. Nossa, eu fui uma das que eu não achava que ela dava conta porque ela era, tipo, super magrinha, tinha feito o Velozes e Furiosos, era a modelo. Não era ninguém, né? E aí, pô, você vai ver, eu acho que ela entendeu, assim, o papel de uma forma e ela fala super bem, pô, na Comic Con, ela e a Patty Jenkins, isso é tipo... Não, e as fotos que eles publicaram dela com as fãzinhas, que... Ah, tão bonitinho. Não, e é isso, é importante pras crianças, sabe? É só hora que você vê, representatividade importa. E se você gostou tanto de Mulher Maravilha quanto a gente, você mulher se sentiu representada, deixa aqui nos comentários. Se você, homem, também gostou, porque, afinal, é um filme universal, também deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse bloco das migas, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma sugestão, quer que a gente faça mais blocos, nós três migas lindas, maravilhosas. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo, assinar o canal e clica no sininho. Vai receber todas as notificações dos novos vídeos. Tchau! Tchau!